O Fatomaringá.com hoje vai falar de solidariedade do terceiro setor. Começou hoje a campanha Parceiros que Abraçam e Doem para a Casa de Apoio do Hospital Universitário de Maringá. Eu estou em companhia da presidente Miria Bardeja, é a presidente da associação Amigos do Hospital Universitário Regional. Apresenta para a gente essa sua campanha que está começando hoje aqui em Maringá. Nós lançamos aí a campanha Parceiros que Abraçam e Doem para a Casa de Apoio do Hospital Universitário Regional de Maringá. É uma casa que o ano passado nós conseguimos adquirir e aí nós vamos transformá-la em casa de apoio a pacientes e acompanhantes. Então, essa casa vai dar apoio a esses pacientes que vêm normalmente da 15ª regional e da macro região para serem atendidos no hospital. Chegam lá de manhã, ficam lá praticamente o dia inteiro e aí à noite a ambulância vai pegar para levá-los de volta. E esse paciente vai poder estar acessando a casa para poder fazer uma refeição, para poder ficar bem acomodado até que a ambulância chegue. Ou o próprio paciente ou acompanhante que está dentro do hospital, que queira sair um pouco de dentro do hospital, queira ir lá utilizar as nossas refeições, utilizar a nossa lavanderia para poder estar fazendo, utilizando e ficando melhor acomodado. Explica para o nosso leitor de que modo a população pode contribuir nessa campanha. A população pode contribuir doando material ou doando financeiramente. Financeiramente através do nosso PIX 03-664-345-000 contra 38, que é o nosso CNPJ, ou ligando para a gente 998-13-1300. E aí pode estar doando também, que hoje a gente também lançou a campanha do metro quadrado. Você pode, o nosso custo de metro quadrado está previsto em R$ 2.300 e ele pode ser pago em duas, três, até dez vezes. Você pode doar um metro quadrado, meio metro quadrado, um quarto de metro quadrado. Então, opção que você pode fazer, que você queira fazer. Então, você faça essa doação, entra em contato com a gente, nós emitimos os boletos ou mandamos o carnezinho. Mas essa casa, ela vai ser construída ou ela já existe? A casa já existe, mas ela precisa de reforma. Por quê? Porque o espaço que a gente tem não acomoda muita gente. Então, nós precisamos ampliar. Então, ela vai ser ampliada para poder dar pelo menos 30 leitos para acomodar. Que não vai acomodar a população que necessita. Mas que já vai dar, já é um bom início para atender essa população. Miriam, onde está a casa de apoio? A casa fica a 450 metros do hospital. Ela fica na Avenida São Vicente de Paulo, 190. E hoje, qual é o número de pessoas que vocês atendem nessa casa? Hoje, a gente não atende. A gente funciona lá um bazar de roupas novas e usadas para que a gente possa estar angariando recursos para fazer essa reforma. Então, ela não funciona porque ela não tem ainda condições de atender isso. Então, é muito importante a doação da população para que esse projeto de poder receber essas famílias possa se concretizar o mais rápido possível. Eu, você usa o nosso portal e faça o seu apelo à comunidade para ajudar e contribuir nesse projeto. Então, a gente pede à população de Maringá e região que queira nos ajudar para que a gente possa realizar esse sonho e dar uma melhor condição a essa população que vem ao hospital universitário para que possa ter um mínimo de conforto enquanto ela fica dentro do hospital. Maringá e região que vem ao hospital universitário